Fala aí, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês aqui, fazer uma... Mima! Espera, Mima, o que é isso? Fazer um... É uma crítica, né? Falar um pouquinho sobre aquela minissérie que tá no Netflix, né, Mima? É Prescrição Fatal. O que a gente pode aprender, né, Mima, com a Prescrição Fatal? Tá bom? Ok? Então tá eu e a Mima aqui e nós vamos conversar com vocês. A Prescrição Fatal fala de um farmacêutico, tá bom? Quando nós vamos comendo aqui uma salsichinha, eu e a Mima. Fala de um farmacêutico, caiu. Salsicha da Mima caiu. Fala de um farmacêutico, onde o filho dele nos Estados Unidos, a cidade de New Orleans, ele acaba se viciando, né, um menino novo em crack, tá? Ok? Depois, sem ele saber, sem a família saber, o filho dele acaba sendo morto, assassinado, né? E ele vai investigar, ele se revolta, né? Não aceita aquilo ali, ele quer saber quem matou o filho dele. Nisso acontece um monte de coisa, né, pá, 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 crise familiar, né? Luto e ele com aquela obsessão pra saber quem matou o filho dele. Ele acaba descobrindo que quem matou o filho dele era um fornecedor, já que o filho dele conhecia, né? Tá. Voltando ao título, o que a gente pode aprender nisso, né? Então, a primeira coisa que a gente pode aprender nessa minissérie é os pais têm que estarem mais próximos dos filhos, né, pessoal? Não adianta, eu me lembro que o menino no filme... Lima, vem. Lima, aqui. Menino no filme. Vem, Lima, aqui. Vem cá. Assistiu o programa. Vem cá. Aqui, ó. Menino no filme. Aqui é a tua salsicha. Tava... Salsicha da Lima ali. Ele estava... Tinha carro. Não sei se já tava no colégio, na faculdade, não sei o quê. Tudo do bom e do melhor, entendeu? O pai dele proporcionou pra ele. Deve ter entrado na questão das... Das más companhias, né? Começou com baseadinho, cocaína, heroína. Crack. Se fodeu, tá? Aí dava pra ver até pela aparência bem... Do jovem, né? Bem magro. Né, Lima? Quer mais uma? Que... Que ele tava meio assim, né? Meio... Já dava pra ver ali, entendeu? Esse cara que percebe assim, mas só... Claro, o pai e a mãe não viram. E o menino morreu. Tá bom. Depois... O pai, né? É... O nome do cara é... Não me lembro agora o nome do cara. O cara que é farmacêutico. Ele começa a ver... Que... Tinha uma doutora na cidade que tava... Fazendo a prescrição... Demasiadamente de um... De um... De um remédio, né? De um opióide. O que que é um opióide, né, pessoal? É analgésico. Essas ritalina. Tudo que... Que tem na sua substância. O ópio, né? Né? Heroína. Cocaína. Tudo essas dina. E tudo essas... Essas bostas, né? Né, Lima? Daí... O ópio... Ele acaba... Ele é altamente viciante. A pessoa vicia, né? E ele percebeu que tinha essa médica. Ele percebeu que tinha essa médica. Que ela tava receitando demais. Sim, ela tava lucrando em cima, né? Criando dependentes, né? Dependentes químicos do medicamento, né? Que era um medicamento pra dor. Segunda questão que a gente pode tirar... Do que que a gente pode aprender com esse filme? É... Não confiar, pessoal. Não confie em médicos. Seja lá quem fores, entendeu? Hoje em dia, no capitalismo aí... As empresas querem lucrar. As farmácias querem lucrar. Os psiquiatras... O sistema... De ensino já tá... Formam vendedores, entendeu? Mais que o cara passe lá... E faça o juramento. Não, o juramento. Né, mima? Mima. Entendeu? Não confie. É... Sempre... Se questione. Quer ver uma questão interessante? A questão da psiquiatria. Por que que os psiquiatras, quando eles... Dão medicamento, eles não falam... Pros pacientes, aquilo ali pode viciar eles. A médio e longo prazo. Porque tem óbvio, né? Seja medicamento pra depressão, ansiolítico, pra esquizofrenia. O que for. Pra criança. Vai viciar as pessoas, entendeu? Vai criar um... Cria um mercado. Por que que os psiquiatras não... Tá? Essa é a segunda questão. Entendeu? O que mais a gente pode tirar desse... Desse documentário aí? Tem todo um sistema social. A sociedade é tudo um sistema, né? Então é a indústria farmacêutica. É a corrupção, né? No sistema que protege, né? As leis, as instituições e toda protegida pra esses crimes, entendeu? Não é, minha irmã? Então... Uma grande lição. O que nós podemos tirar disso aí é que o sistema, ele é corrupto. Ele é falho. As leis são falhas. Então a gente tem que estar sempre esperto. Entendeu? Sempre atento pra essas questões. Deixa eu ver o que mais. Então, um cara... Imagina, numa cidade inteira, um cara só despertou. Depois que ele descobriu lá... A farsa, né, pessoal? Na farmácia. O dono da farmácia dele queria que ele continuasse vendendo, ganhando dinheiro. Ele disse que não, que não ia. Porque aquela médica, ela tava adoecendo ali. Toda a cidade, né? Aquele bairro, né? Faturando muito, né? Criando dependentes, né? Criando vício nas pessoas. A questão é... Me perdi agora. A questão... O sistema, papapá, o médico. Hoje eu assisti esse documentário. Hoje eu assisti os quatro episódios. Tem bastante informação. Daí o cara ali conseguiu. Papapá, pipipi. E fica a seguinte pergunta. Ah, tá difícil de pensar. Não sei se eu tô comendo, tô cansado, já é 11 horas da noite. Lembrei. Obrigado por esperar. O cara descobriu esse esquema. Saiu na polícia, papapá, um monte de coisa. E ele pensou, ah, agora erradicou. Não erradicou. Aquela clínica virou modelo pra outros profissionais fazerem a mesma coisa. O mercado da dor. Faturando em cima da dor das pessoas. Olha só que loucura. Ele fechou uma clínica. Dessa clínica ele fechou. É que nem um câncer, ele falou. Fechou uma. Abriu 60 na cidade. E depois, logo em seguida, ali em New Orleans, veio aquele tornado, aquele furacão, lembra? Dizimou toda a cidade, né? Ah, que loucura, cara. Então, pessoal, esse vídeo é pra falar o que a gente aprende com esse seriado por inscrição fatal farmacêutico. Tem que estar muito antenado, porque tem muita gente ruim aí. O sistema, ele é falho. O sistema judicial é falho. As empresas só querem lucrar. Entendeu? As pessoas, essas empresas não querem nem saber. Efeito colateral. Vê que os psiquiatras não falam a questão das pessoas viciarem, entendeu? Ficar viciada. Pensa nisso aí que eu falei agora. Por que os psiquiatras não dizem para os seus pacientes que eles podem ficar viciados nos medicamentos psiquiátricos, tá bom? Espero que você tenha gostado do like aí. Desculpe, tô ficando um pouco cansado, né? Deixa o like, deixa o comentário. E obrigado pela audiência de vocês aí. Boa semana.